Salve, salve turminha, aqui quem fala é Jack da CB3 então Bom meus amores, antes de vocês criticar que eu tô filmando, tô sem um cinto, o carro tá parado, certo? Vou fazer esse vídeo rapidamente porque já estamos no mês de setembro e eu prometi a vocês que todo mês eu ia sortear um canal pra eu divulgar aqui, certo? Divulguei o mês passado, o pessoal já tá aí com 2 mil inscritos, graças a Deus O canal aí, meu Deus como é, dicas de vídeo, obrigado, parabéns aí pros 2k aí de vocês Então esse vídeo é no intuito de escolher um canal pra eu divulgar aqui no próximo vídeo, certo? Comenta aí bastante, me divulga, me divulga, me divulga, olha meu canal, olha meu canal Se eu gostar do canal, eu vou divulgar vocês, certo? Me segue lá no Instagram, se você tiver Instagram, me segue lá porque se você for sorteado, eu vou comunicar a vocês Vocês vão ser divulgados lá no meu canal, então é muito bom que me siga lá no Instagram, jaquecb300 Porque a pessoa que eu vou sortear, o canal que eu vou sortear, vai ter que tá me seguindo lá Pra eu poder falar, ó, o canal de vocês foi sorteado pra eu fazer o vídeo de divulgação, tá bom? Então o vídeo, como eu disse, o vídeo é pouquinho, o carro não está em movimento Tô fazendo esse vídeo rapidamente só pra dizer isso Hoje eu tô completando um ano, deixa meus parabéns aqui também Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão me dando um parabéns Hoje, dia 4, quarta-feira, certo? Então é isso, minha gente, bota like aqui Se tiver like também, que eu tenho que me ajudar também, né? Eu só ajudo a ajudar e eu não ser ajudada Então bota bastante like aqui, certo? Dá like, aperta no desenho que tem assim, a mãozinha assim, bastante Certo? Vou aqui comemorar meu aniversário, minha gente E muito obrigado desde já A todos que me desejar Feliz ano novo, ó Tô bugando A todos que me desejar Feliz aniversário, certo? Desde agora, muito obrigado Quem já tá me desejando lá no Instagram Muito obrigada também Que Deus abençoe cada vez vocês Certo? Então é isso, minha gente Espero que você tenha gostado do vídeo E deixe bastante like Se tiver bastante like, eu vou divulgar, né? Porque se tiver só 100, também é cruel, né? Tô ajudando Quero ser ajudada também, né? A mão pagando a outra e tal Então é isso, minha gente Valeu! Fui! Eu amo vocês Rumo ao 33K Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!